Primeira pessoa é uma pessoa que estão pedindo muito pra gente fazer, e lá vai, hein? Ah, então pra quem não dá é pra... Olha aí, MC Kevin. Pra quem não sabe, MC Kevin é o MC que meio que... A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas que caiu do terraço do hotel e acabou falecendo. Basicamente essa é a história. Se levantaram algumas hipóteses dele estar tentando escapar da namorada que estava pra entrar no quarto, estava com uma menina lá dentro. Ninguém sabe ao certo o porquê, mas assim, não parece um quadro suicida, parece mais que foi um acidente mesmo. Porém, literalmente predestinado. A prática do hoje, então vou puxar a leitura inteira, né? Um espírito que realmente veio com um tempo muito curto perante a vida, porém disposto a viver, por tudo por intenso. Tudo muito radical, aonde pra ele é como se nada tivesse limite na vida. Um coração também maravilhoso, como filho, um excelente filho, aonde traz a garra, a determinação de um grande homem. Tudo isso que ocorreu, na verdade, ele já sabia. Porque aqui traz as premonições, os desejos e desde criança já vinha tendo essa sensibilidade. Então é um espírito que veio lutando pelos caminhos, adquirindo os pontos positivos e lutando pelo foco da vida. O desencarne, na verdade, foi uma fuga diante de todo o meu caminho, aonde hoje me sinto muito bem. Hoje me encontro numa paz de alma muito grande. Um dia muito confuso, aonde todo mundo estava numa grande hierarquia, comemorando, nos divertindo e realmente a brincadeira saiu cara demais. Quando me deparei depois de dois meses onde estava, não tive medo e muito menos insegurança. Hoje vivo numa... Nossa, tá vindo uma psicografia, nem tanto uma informação. Vou continuar, tá? Aonde hoje trago uma felicidade e um caminho muito grande, pois não me arrependo de nada do que fiz. Vivi, sorri, comuniquei com todos, trouxe alegria e a comunicação a todos. A alegria por estar hoje aqui é um conforto de alma muito grande. No fundo, desde criança, já sabia que não ia ir muito longe. Isso nunca me assustou. A morte nunca me assustou. Hoje acalento o tempo, acalento a minha vida com os passos da minha espiritualidade. Não existe culpados. Não quero que culpe ninguém. Saiba que tudo foi um grande acidente, aonde todos estávamos numa diversão única, sem culpa. Não quero que coloque culpa e nem dê culpa a ninguém, pois o único culpado dos traços da minha vida fui eu mesmo, aonde pelo qual não me arrependo. Vivi, tive felicidade e os poucos momentos foram momentos maravilhosos. Hoje agradeço a minha mãe por tudo, pelas gratidões, pelas ofensas muitas vezes para me educar, aonde me tornei um grande homem sim. Aparência brutal, aonde fui muito julgado, mas dentro de mim, diga a essa mulher que eu a amo e tenho por ela uma gratidão eterna. Hoje choro e choro bastante, mas não que esteja num caminho errado, ou fui para umbral, nem sequer passei por esse lugar. Fui direto acolhido por pessoas muito boas, aonde hoje me encontro numa luz muito incrível. Suicídio ou não, não me considero um suicida, apenas um arremesso para o mundo atual. Um arremesso para o outro lado foi o que eu fiz, e hoje me encontro numa paz. Diga a minha mãe que eu a amo, diga a ela que eu agradeço também, por tudo e que me perdoe uma semana antes pelas ofensas e por algumas rebeldias. Fico feliz. Uma alma que veio predestinada ao mundo, aonde já sabia, na verdade, que não ia viver muito tempo, que o tempo seria curto. Hoje, ao desencarnar, ele diz que não foi um suicídio, apenas um salto para o outro mundo. Então ele não se suicidou, ele diz que ele só deu um salto para o outro mundo. Espiritualmente, vendo tudo isso, pela minha evidência e pela minha audição, ele está muito bem, muito bem. Então, por mais que aparentemente seja um suicídio, ele não entrou na linha do suicida, e sim, como ele diz, um arremesso para o outro lado. Ele, antes de entrar ou cair em algum lugar, vamos dizer, antes de ter mesmo a regência de um suicídio, ele foi automaticamente acolhido. Mesmo que nesse dia tinha tudo ali que não prestasse de energeticamente falando, espiritualmente, a alma dele sempre era uma alma muito boa, muito talentosa, onde hoje ele está muito bem. Porque, na teoria, se ele tivesse cometido um suicídio, ele não estaria tão bem, tão rápido. Porque, teoricamente, no mundo espiritual, o suicídio é um dos piores crimes, vamos dizer assim. Sim, um dos piores crimes. Porém, no caso dele, não entra mesmo. Na evidência, eu não vi suicídio. E, na audição, meu mentor comentando, ele narrando... O que eu tive foi uma psicografia, mas da informação. É uma informação espiritual. Não é ele que está falando com você, né? Isso. E sim, um mentor, né? Passando o estado que ele está no dia de hoje. Ah, tá. Então, tem duas diferenças. Tem a diferença da psicografia, que ela é maravilhosa, que é a própria alma que vem e dá toda a notificação do que está acontecendo. Ou a informação do guardião que está com ele. Então, numa UTI, é o médico que dá a informação, né? Ele está hoje com o guardião, pelo qual deu a informação, dizendo que ele está muito bem. Ele só está triste demais, é onde mostra lágrimas, né? É referente à mãe. Porque ele traz ele com muita saudade da mãe. E, alguns dias antes, traz ele muito redutível com a mãe. Então, umas semanas antes, né? Alguma semana antes do ocorrido, do desencarne, ele estava em redutível com a mãe. Então, ele se culpa por isso. Ele deveria ter dado mais colo para ela alguns dias antes do desencarne. Então, isso, ele... A única coisa que ele se entristece é com a mãe, que é uma mulher que ele sempre amou e que, no julgamento dele, perante a espiritualidade, ele não foi um bom filho nos últimos dias antes do desencarne. Porém, um ótimo filho. É, e teve uma coisa que você falou que é bem interessante, assim, porque eu vi um trecho, circulou bastante esse trecho numa entrevista dele no Podipá, falando que ele vive, assim, intensamente mesmo, não sei o quê. Foi exatamente o que você puxou. Ele vive o hoje, traz muito. E veio para isso. Viveu o hoje o tempo inteiro, sem planos, sem planos. Mas você vê, tatuado, é funk, né? É funk que ele cantava? Eu acho que é. É, então, mas assim, quem olha, assim, dá a impressão que é uma pessoa brutal, né? Se você descasca tudo isso, é um coração angelical. É. Ali só casca. O olhar, você vê pelo olhar. O olhar da pessoa, você quer conhecer um ser humano, é o olhar. O olhar de verdade, de pureza. O olhar de sinceridade. O olhar de uma criança. Então, tudo, tatuagem, brinco, pírse, né? A música totalmente radical. Tudo fachado. É. Uma camuflagem, mas dentro mesmo, só pelo olhar, você já percebe que é uma pessoa de um coração maravilhoso, incapaz de fazer mal para alguém. Certo. Bom, bom saber. Hoje ele está muito bem. Bom saber aí que uma galera ficou preocupada, realmente, muito jovem, morreu bestamente, assim, no sentido de, porra, ali pulou, a gente não sabe bem o que ele quis fazer, né? Mas, acidente besta. Ali traz muita, né, vibração, né? O mental totalmente aéreo, aí aquelas informações, o álcool, tudo, aquela loucura, né? É como se ele tivesse confundido a porta mesmo, a saída, né? E com a janela. Então, ali seria a saída, uma porta em si. Não, vou abrir essa porta, vou para outro lugar. Mas aqui traz ele muito perturbado espiritualmente. E ele diz que foi um arremesso para outro mundo, não foi o suicídio, foi um arremesso para outro mundo. E na evidência, quando começou a narrar, eu vejo o arremesso e o resgate. Então, caiu o corpo. Já estava longe. Então, ele não sofreu nada em termos do suicídio, ou o tombo em si. Sim, a queda, né? A queda, nada. Foi muito bem resgatado e está muito bem, graças a Deus. É, esse foi uma das pessoas mais pedidas aí dos últimos tempos. A gente até ficou, será que a gente pede, será que a gente não pede? Mas aí, o pessoal apelou tanto e a gente falou, ah, vamos ver o que a Vandinha tem para falar, né? Um fofo, um fofo. Maravilha. Uma alma do bem. Missas, não diria, porque ele está muito bem mesmo. Eu acho que a única coisa é a mãe rezar e dizer que ama ele. Ele necessita disso. Aqui traz que a única coisa que está incomodando ele nesse momento no plano da espiritualidade é muita saudade dessa mãe. Uhum.